Olá, para quem está nos assistindo, eu sou a Isabela Muniz. Hoje vamos apresentar a cadeia produtiva da uva como proposta de trabalho de conclusão da disciplina de economia e administração dos sistemas de produção agroindustriais. O grupo é composto por mim, pela Isabela Fontana e pelo Ricardo. Durante o trabalho serão abordados assuntos desde a história do cultivo da uva, as principais regiões produtoras e como principal assunto a cadeia produtiva da uva, que será explicada considerando as suas especificidades e as suas variáveis. Com isso, o objetivo desse trabalho é a apresentação de cadeias que não foram exploradas ao longo do semestre nessa disciplina. Dessa maneira, o grupo optou pela cadeia produtiva da uva, que não havia sido trabalhada, levando em consideração tanto a curiosidade dos integrantes do grupo de conhecer mais sobre essa cadeia, mas levando em consideração também a quantidade de produtos derivados da uva que serão apresentados a seguir, desde o vinho até o óleo extraído da semente da uva, que acaba sendo utilizado na produção de cosméticos. Então, começando a falar um pouquinho sobre a uva, inicialmente vamos apresentar uma caracterização dessa, que é o fruto da videira. Essa videira é uma trepadeira da família das vitáceas, que possui o tronco retorcido, samos flexíveis, folhas grandes e repartidas e as flores desverdeadas em ramos, e dá o fruto que é a uva. A viticultura no Brasil ocorre em regiões de clima temperado e subtropical, e além disso, a uva está presente em diversos estados brasileiros e se constitui em uma atividade geradora de emprego e renda, proporcionando sustentabilidade à pequena propriedade de agricultura familiar. A uva faz parte da categoria de frutas, legumes e verduras, da FLV, e a uva é uma das frutas mais consumidas no mundo na forma in natura e em suco, sendo que a renda de suprimento da uva é praticamente formada pelo produtor, pelo atacadista e pelo varejista, que vai ser explicado a seguir. A uva ainda é considerada uma fruta não climatérica, ou seja, a fruta não amadurece depois que ela é colhida, sendo importante, então, esse produtor entender sobre esse ponto de colheita da fruta. Sendo importante destacar ainda que o consumo da uva e de seus derivados é altamente benéfico à saúde. A fruta é bastante energética e possui substâncias que são vasodilatadoras, que auxiliam na redução de pressão sanguínea. Além disso, elas também são ricas em antioxidantes e em água, principalmente na sua casca, atuando, então, como desintoxicante, auxiliando na digestão e aumenta o pH sanguíneo, sendo rica em polifenóis, como o riverastrol, que combate o envelhecimento. Para explicar um pouquinho sobre a história do cultivo da uva, a gente tem que levar em consideração que a história do cultivo da videira vem desde a idade do bronze, de acordo com algumas escavações que foram realizadas na Turquia. Isso porque a levedura foi um dos primeiros micro-organismos conhecidos pelo homem, e ela ocorre naturalmente na casca das uvas, levando, então, à produção de bebidas alcoólicas, como o vinho. Sendo que a uva teve um grande desenvolvimento na Grécia, se impregnando em histórias e religiões, e também na Roma, se difundindo, então, por toda a Europa. Mas, no Brasil, ela teve início somente em 1532, mas começou a ter grande importância somente depois da segunda metade do século XIX, em que ela começou a ser introduzida, então, no semiárido brasileiro, depois dos anos 40, mostrando, então, o seu verdadeiro potencial. Então, a vitivinicultura se destacou no semiárido brasileiro, tanto pela extensão da área cultivada, como também pelo volume de produção, com uma alta qualidade da uva produzida. Então, falando um pouquinho sobre os produtos derivados da uva, a gente sabe que existem diversas alternativas para esse aproveitamento da uva, que vai além do vinho e da uva de mesa, ela também pode ser seca, pode ser utilizada na fabricação de suco, de licor, de geleia, pode ser utilizada em cosméticos, refrigerantes, néctar e até mesmo vinagre. E, segundo notícias da Embrapa de 2018, é fundamental que esse viticultor, quando ele planta a videira, ele saiba qual será o destino da sua produção. Já que os iniciantes, a recomendação é que eles plantem a uva de mesa. Isso porque essas são mais fáceis de cultivar e costumam ser mais resistentes às doenças. Sendo assim, então, os produtores que já conhecem melhor o cultivo da videira têm melhores condições para produzir as uvas que vão ser utilizadas, por exemplo, na produção dos vinhos, vinhos finos. Agora, a gente vai seguir apresentando as principais regiões produtoras da uva. Primeiro, mundialmente, as maiores produtores de uva de mesa são a China, a Turquia e a Itália. Sendo que esses três representam cerca de 70% da produção de uva de mesa. E a China, ela consome quase toda a sua produção. Sendo que a Turquia e a Itália ficam, então, para poder exportar essa uva de mesa para os países europeus. Agora, olhando para as principais regiões produtoras do vinho, utilizando os dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, a gente tem que quatro países produzem a metade do vinho do mundo. A Itália, a França, a Espanha e os Estados Unidos lideraram o ano de 2017 nessa produção mundial. E os principais consumidores desse vinho estão na Itália, França, Estados Unidos, Alemanha e China. Já o Brasil, ele fica em 17º lugar quando o assunto é a produção do vinho. Agora, dando um grande destaque à produção de uva no Brasil, nós temos que essa é produzida principalmente na região sul do país e principalmente na Serra Gaúcha. Sendo ligada principalmente à atividade de turismo nessa região, sendo importante para a geração também de empregos e fundamental para a sustentabilidade da pequena propriedade no Brasil. Sendo importante destacar que essa uva que é produzida no sul é destinada principalmente à produção de vinho. Já a uva produzida no sudeste e no nordeste é a uva que vai realmente para a mesa. Sendo que essa uva precisa de um solo com presídio de nutrientes e minerais em quantidades balanceadas, além de reguladores de crescimento e isso será apresentado mais a seguir no trabalho. Mas, de acordo com dados da Embrapa, a videira aparece como a terceira mais importante de cultura em termos de área plantada. Sendo que 49.930 hectares estavam localizados na região sul e 5.339 hectares na região nordeste, isso no ano de 2001. Sendo que diversos fatores acabam influenciando essa plantação. E segundo o Instituto Brasileiro de Vinho, o estado do Rio Grande do Sul é um grande destaque na vitivinicultura brasileira, sendo considerado já uma região consolidada nessa atividade, já que ela produz aproximadamente 50% da produção de uvas e possui 64% da área plantada de videiras e produz 83% de todo o vinho que é produzido no país. E apresentando alguns dados, nós dizemos que se espera para o futuro um maior incremento nessa produção de espumã, de suco de uva e vinho de mesa, principalmente no sul do país, enquanto o nordeste foca mais na produção de uva de mesa. Agora, trazendo algumas considerações sobre as diversas variedades da uva, quando a gente fala sobre a variedade da uva, normalmente já vem em mente que tem a uva sem semente, a uva com semente, a uva que vai ser verde, a uva que vai ser roxa, mas além disso, existe uma imensa grama de variedades de uva e o valor agregado delas vai variar muito de cada uva, sendo que essa uva vai ser para um específico vinho fino, então ela vai ter um maior valor agregado. Mas também existem outros fatores que influenciam no preço dessa uva, que vai desde a origem geográfica dela, até as técnicas de cultivo que vão ser empregadas. Por exemplo, no caso das uvas de mesa, elas costumam ser mais resistentes e então possuem um menor valor agregado, sendo produzida principalmente na região nordeste do país. Enquanto as uvas que vão ser destinadas para a produção de vinhos, elas são mais delicadas e vão ser consequentemente mais caras. Bom, então começando a falar sobre a cadeia produtiva em si, a cadeia da uva é extremamente diversificada, tanto pela grande quantidade de variedades de uvas que nós temos no mercado, quanto a variedade de climas e solos e outros tipos de condições que elas são produzidas, e também os produtos que elas vão ser destinadas. Então, por exemplo, a produção de uma uva de mesa é diferente de uma uva para vinhos finos, que é diferente de uma uva para suco e por assim em diante. Antes de começar a produzir, o agricultor precisa escolher muito bem o local onde essa plantação vai ser implantada, porque tem muitas variáveis que podem interferir diretamente na produtividade da uva, por ela ser uma cultura sensível. Então, a radiação solar, a temperatura, a velocidade do vento, a umidade, a precipitação, são fatores que influenciam muito nessa cultura. E depois disso, é preciso começar a parte de manejo do solo. Então, ver quais são realmente as condições ideais para essa planta crescer, e a partir daí, ver quais são os nutrientes necessários. Os insumos necessários para a produção da uva são os micronutrientes inorgânicos, que incluem, então, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, boro, o cobre e zinco. Esses nutrientes precisam estar na quantidade ideal, porque estando em falta ou em excesso, eles podem estar causando danos às plantas. Então, são perceptíveis nas folhas, no fruto, nos galhos. Então, para deixar esse desenvolvimento o melhor possível, precisa ser feita uma análise do solo, que vai estar vendo quais nutrientes estão em deficiência. É feita, então, a calagem, que é a aplicação de cal, que tem por finalidade tanto elevar o pH, deixar mais alcalino, quanto aumentar o teor de íons cálcio e íons magnésio. Além disso, é feita também a adubação, colocando fertilizantes minerais ou orgânicos no solo, e ela pode ser uma adubação de plantio, quando ela é feita no solo antes do transplante da muda, a adubação de crescimento, que é feita em aplicações quinzenais durante o ciclo de produção, e a adubação de produção é feita após a primeira poda. Esses insumos, eles são majoritariamente comprados de terceiros, especialmente de empresas especializadas, como empresas agroquímicas. Existem alguns produtores que também têm produção de caprinos, então eles utilizam o esterco desses caprinos para essa finalidade. E outros insumos que estão envolvidos também no processo de produção da uva são os defensivos agrícolas, como os herbicidas, os inseticidas, os fungicidas, exceto pelos produtores que optam pela produção orgânica. Daí eles não utilizam esse tipo de método, eles utilizam outras técnicas específicas. Para iniciar, então, a produção das mudas, são retirados das videiras, no período entre as safras, alguns pequenos ramos, que são colocados na terra juntamente a uma estaca. E quando elas vão crescendo, elas vão se enrolando na estaca. Esse plantio pode ser feito tanto já no local onde vai ser construído o vinhedo, quanto separadamente, em sacos plásticos ou em tubetes, o que é mais comum porque você consegue controlar melhor as condições com que essa planta vai se desenvolver nos primeiros estágios, que ela ainda é mais sensível. É realizado, então, um enxerto, que é quando se juntam duas partes vegetais a fim de se tornar uma única planta. E após 60 dias de realizado esse enxerto, elas são levadas ao local onde vai ser construído o vinhedo. Para a estrutura do vinhedo, são colocados postes no solo e por cima desses postes são passados arames. É muito importante prestar atenção no espaçamento, porque ele varia tanto de acordo com as características do local, quanto da variedade da uva. A muda é colocada diretamente no solo junto aos postes, porque dessa forma elas vão crescendo e se enrolando sobre eles, chegando até a parte de cima, quando elas vão crescer de forma rasteira, formando uma cobertura. Por se tratar de uma cultura bastante sensível, tem uma série de cuidados que precisam ser feitos desde plantio até a colheita. A irrigação tem diversas formas e pode ser feita de acordo com a composição do solo, o clima, a necessidade de água. Os tratos culturais, que são as podas, que são classificadas em poda de formação, que é aquela que vai dar a estrutura para o vinhedo. A poda de produção, que é feita após a safra. A poda verde, que é durante o ciclo produtivo. A amarração dos ramos, o desponte, o aneamento, a produção dos cachos. E são colocados também os reguladores de crescimento, que são fertilizantes utilizados durante esse ciclo produtivo. Além dos defensivos agrícolas, para o controle de doenças, de pragas, que podem estar atingindo a plantação. O doutor vai avaliar qual é o ponto ideal da colheita. Como a uva não amadurece depois de colhida, ela precisa ser deixada no campo o máximo de tempo possível até ela conseguir atingir as condições ideais de consumo, que são o sabor, a textura, a coloração. A colheita é feita nas horas mais frescas do dia e ela deve ser tirada delicadamente com uma tesoura, o que é algo que dificulta muito a implementação de tecnologias, como maquinários, por eles não serem delicados o suficiente com essa fruta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo, eu sou o terceiro integrante do grupo e estarei dando continuidade a partir da fala da Isabela anunciando para vocês como se dá o processamento da uva com enfoque especial na obtenção do vinho tinto, assim como o transporte, comercialização e a possibilidade da verticalização por parte das vinícolas. No que tente o processamento, essa etapa se inicia com um processo conhecido como desengasse, que é basicamente um nome chique para a separação, que seria onde é efetivamente separado o bago, que é a uva propriamente dita, do engasso, que seria o esqueleto, a sustentação do cacho. Note que o desengasse ocorre antes do esmagamento, porque é necessário separar o engasso do bago, já que o engasso acaba amargando a bebida se ele fica em contato com o mosto, que seria o mosto, o nome dado ao sumo, antes dele ser fermentado. O sumo, por sua vez, seria o suco obtido das frutas esmagadas. Bom, isso tudo, se no caso o engasso for esmagado junto do bago no processo, acaba daí dando um sabor mais amargurado e para evitar isso é realizada essa separação. Uma vez que ela seja feita, a gente tem então o processo da prensagem, no qual o mosto, como a gente evidenciou agora há pouco, o sumo não fermentado, obtido das uvas recém esmagadas, ele é separado das cascas e das sementes das uvas, caso se esteja produzindo vinho branco. Caso contrário, na obtenção dos vinhos tintos e rosê, não tem necessidade da separação das cascas e sementes. Muito pelo contrário, a fim de que a bebida adquira a cor, as uvas devem ser fermentadas em contato com as cascas. Assim, a tonalidade que vai ser obtida pelo vinho vai variar, no caso, de acordo com o tempo de maceração do sumo com as cascas, assim como também a variedade das uvas que foram utilizadas e do grau de maturação delas. Dando continuidade, bom, pessoal, agora a gente segue com o maior enfoque no processamento da uva em vinho, né? Essa daqui é a etapa mais característica que a gente vai abordar, já que é um dos estágios mais importantes desse processo de genificação, no caso, a fermentação alcoólica. Nesse processo, o açúcar das uvas é convertido em álcool e gás carbônico por meio da adição de leveduras no suco obtido anteriormente. A etapa de fermentação tem algumas peculiaridades quanto ao espaço em que ela vai ocorrer, podendo ser em tanques de madeira, no geral de carvalho, de aço inoxidável ou de concreto. Cada um desses espaços de armazenamento tem essas peculiaridades e vantagens. Os tanques de aço inoxidável são eficientes, visto que eles mantêm o frescor original das uvas, já que eles não têm como transferir um sabor para a bebida, além de serem escolhidos higiênicos e de fácil manutenção. Os tanques de concreto têm algumas peculiaridades e maiores necessidades de manutenção, visto que é necessário que uma tinta especial autorizada pela indústria alimentícia forre o tanque interiormente. Os tanques de madeira, por sua vez, são especialmente utilizados no processo de maturação, sendo mais difundidos por produtores tradicionais. Esse tipo de tanque confere algumas peculiaridades na questão do cheiro e no sabor da bebida, deixando um pouco mais elaborados. Ainda, na questão da etapa da fermentação alcoólica, tem a questão da temperatura, visto que algumas temperaturas podem variar dependendo do tipo de vinho que está sendo fermentado. Temperaturas mais baixas, no caso, para a fermentação de vinhos brancos e rosês, justamente para que a velocidade de reprodução das leveduras seja mais lenta e que ocorra uma melhor preservação do aroma da bebida. E, no caso, temperaturas ligeiramente mais elevadas na fermentação de vinho tinto. Já que, no caso, temperaturas mais elevadas fariam com que as leveduras tenham uma reprodução um pouco mais acelerada e permitam uma melhor extração da coloração da uva e dos taninos que são encontrados na casca. Na sequência, pessoal, finalizado o processo de fermentação, a gente vai ter o que é conhecido como trasfega, que eu vou estar explicando aqui para vocês. Basicamente, após o processo da fermentação, fica acumulado no fundo do tanque alguns resíduos de maior densidade, como a própria polpa da fruta e a aglomeração das leveduras que foram utilizadas no processo de fermentação. A trasfega seria justamente o processo de separação da bebida desses resíduos. Podem ser realizadas de maneiras peculiares, mas a decantação por si só já é consideravelmente eficiente. No caso, transportando a parte de menor densidade, no caso, a bebida já fermentada para um recipiente diferente, enquanto que os resíduos sólidos ficam ali ao fundo, acumulados em um recipiente já vazio, já que a bebida seria transportada para um outro recipiente. Depois dos estágios cruciais, o vinho ainda passa por alguns processos de aprimoramento, de modo a evitar que ele acabe ficando entorvecido por conta de partículas remanescentes. A clarificação ocorre ao adicionar alguns coagulantes para aumentar as moléculas que você quer remover da bebida. E, bom, uma vez que os coagulantes são adicionados, pós um período, você remove essas maiores partículas que se formam por meio de... Na continuidade, a gente segue, então, para a etapa do amadurecimento do vinho, onde ele fica armazenado em tanques de ácido inoxidável, a fim de limitar a exposição da bebida ao oxigênio, ou em barris de carvalho, onde justamente há uma maior oxigenação. Depende, no caso, de qual a intenção do sabor e do aroma que a vinícola gostaria de passar para o produto em questão. Encerrado essa etapa, a gente tem, enfim, o engarrafamento, onde são normalmente utilizadas garrafas de vidro seladas com uma rolha, onde o produto embalado fica em repouso para que ocorra o processo de envelhecimento, no caso, pelo período determinado pelo enólogo responsável pela produção. Antes do vinho ser efetivamente transportado para os mercados e adegas, onde ele vai ser amplamente comercializado. Bom, pessoal, falaremos agora da distribuição do vinho. E essa distribuição, por sua vez, ela compartilhou algumas das características no transporte de outras bebidas também derivadas da uva. Mas, enfim, a começar pela logística, normalmente a distribuição por terra no Brasil é realizada por meio da frota de caminhões que a gente tem disponível, que é o nosso principal transporte por terra aqui em território nacional. Todavia, para o transporte do vinho é recomendado que seja feito por meio de contêineres refrigerados, visto que a exposição da bebida a temperaturas inadequadas acaba resultando em perda de qualidade e na alteração do sabor e do aroma. Fora isso, ainda é necessário um cuidado especial no manuseio e no transporte a fim de evitar movimentos bruscos, especialmente com vinhos espumantes, uma vez que as agitações aumentam a pressão interna da garrafa e podem causar alguns problemas eventuais, até mesmo danos à própria embalagem, já que, normalmente, ela é de vidro. As recomendações feitas acima a respeito do transporte do vinho ainda se aplicam ao produto ser descarregado em navios cargueiros ou aviões, não se limita apenas aos caminhões aqui. É recomendado também um manuseio evitando movimentações bruscas e refrigerado também nos navios cargueiros ou aviões voltados para o transporte de mercadorias. Todavia, uma vez que o vinho já esteja no seu ponto adequado de envelhecimento, antes do transporte, ele vai ser precificado segundo a qualidade, o empenho empregado, as tecnologias, o tempo e custos que foram necessários para a sua produção. Então, ele vai ser encaminhado para o transporte para que ele seja distribuído para o comércio e seja precificado posteriormente pelos varejos para o consumidor final. Bom, pessoal, aqui a gente tem a imagem da cadeia da uva no que tange o vinho. A imagem apresenta basicamente tudo o que eu disse aqui nos últimos minutos, porém, acredito de uma maneira um pouco mais simplificada e objetiva. Caso seja do interesse de vocês, aconselho dar uma lida. A imagem é bem indicativa, bem explícita. Eu não vou ler novamente os textos ali apresentados porque senão eu só estaria me repetindo dessa forma. Vamos dar continuidade. Se vocês quiserem dar uma olhada na imagem, eu aconselho vocês a pausarem o vídeo e lerem com calma, analisarem com calma e então a gente segue daí a continuidade para a etapa final aqui do nosso vídeo. Bom, pessoal, a gente finalmente chegou aqui no turismo, né? Talvez não seja tão intuitivo a todos, mas a produção de vinho possui uma relação bem interessante com o turismo, visto que há várias vinícolas que são abertas para a finalidade, né? O que torna interessante ainda a integração vertical, oferecendo uma maior variedade de comercializáveis aos turistas e sendo ainda uma fonte adicional de renda para o funcionamento das vinícolas. A questão da integração vertical ela se mostra ainda interessante, visto que ela permite o público que vem por meio do turismo, né? Está verificando a qualidade existente nos produtos disponibilizados e nos processos empregados pela vinícola. Em especial para aqueles consumidores mais tradicionais, que são mais cautelosos nos produtos que eles consomem, ao estarem verificando em primeira mão a qualidade e os processos que são empregados na produção das bebidas e, enfim, da própria uva, isso acaba sendo uma maneira adicional de estar se garantindo o cliente e de gerar mais retorno. Como consideração e sinais desse trabalho, cabe destacar que ele foi desenvolvido a partir de diversas pesquisas explicando sobre o plantio, como funcionavam as mudas, a alva in natura, a produção de vinho, alva seca para aí sim conseguir montar a ideia da cadeia produtiva da uva, que era a principal proposta desse trabalho. E o trabalho ele conseguiu fomentar ainda mais o interesse dos integrantes do grupo de ir descobrindo cada vez mais sobre essa cadeia produtiva do vinho e para conseguir poder explicar e esquematizar também o funcionamento dessa cadeia da melhor maneira. Obrigada a todos vocês que assistiram a apresentação e esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada.